Eu já recitei em ASMR um conto erótico do Faustão com a Nelfire. Ai meu Deus, que coisa maravilhosa, desculpa. O que que está acontecendo? Você chutou meu cachorro? Não, eu assustei. Vocês precisam ver, velho, tá aí. Pelo amor de Deus, a gente... Como que procura? Como? Tá... ASMR... Põe ASMR, Faustão, Nelfire, Dreadhot. Mas tá onde? No YouTube? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Meu Deus, eu preciso ver isso. Gente, não, vou mostrar, depois que a gente sai daqui. E daí ele falou, ó, loco, meu. E daí ele me comeu. Sim, sim. É muito bom. Ali, era aquela, você que é Matos. Marlene Matos. Marlene Matos, que achuxa. É, era um conto erótico da Marlene Matos. Um beijo, inclusive, Marlene Matos. O dia em que o Faustão me comeu. Meu Deus. Inclusive, a gente pode assistir junto, fazendo um reacting, no nosso Unifense, aqui depois. Vamos! Ah, aí, fechou. Então vai ser isso, ó. Cadê a nossa produção? Corre lá pro OnlyFans. A produção ali, ó. Corre pro OnlyFans. Decidimos agora. Que daqui a pouquinho vai sair um vídeo do React, Melva, Dreadhot. A SMM do Dr. Oterótico. Pode pôr nessa televisão? Do Faustão, pode. Mas aí, pode, pode. Maravilhoso. Mas aí, a gente grava depois do... Sim, depois. Não, vai ser depois. Mas só pra produção aí, o pessoal da mesa já achar, por favor. Já, já, já. Que maravilhoso. Eu adorei. Nossa. E a gente faz isso, viu? Aqui. E aí, o pessoal da mesa já achar, por favor. Obrigado.